Quando a gente está pensando no transtorno de jogo, que é a ludopatia, a gente está pensando que é uma pessoa que após perder o dinheiro, ela quer recuperar esse dinheiro de volta, isso é um motivador forte para ela continuar jogando, porque se o meu jogador desvalorizou R$ 10, na próxima eu posso conseguir fazer ele valorizar mais. Eu estou pensando em jogadores, principalmente se eu for pensar em criança e adolescente, que eles não têm dinheiro próprio, eles têm dinheiro da família, então eles têm que pegar esse dinheiro de outros lugares para colocar ali, além de todos os sintomas tradicionais que a gente tem, de tolerância, abstinência, desejo persistente, incapacidade de controlar o desejo de jogar. Gostaria de lembrar que em transtorno de jogo, a gente tem questões preocupantes importantes, sintomas preocupantes, principalmente se a dependência vai ficando muito grave, então eu tenho pesquisas que vão falar que o hábito de jogar na infância e na adolescência ele é um preditor para você ter jogo patológico depois. Tem uma questão de gênero forte, então meninos que começam a jogar entre 12 e 17 anos, eles têm uma maior probabilidade de desenvolver jogo patológico. E quanto estão nos seus estágios mais graves? A gente vai ter pessoas que cometem atos ilícitos para financiar esse jogo, a gente tem pessoas que vão contrair dívidas, e esse é um ponto importante, porque quando você contrai a dívida, nós que recebemos esses pacientes, a gente sabe qual é o caminho dessa dívida, primeiro você exaure a família, depois os amigos, depois as financeiras, depois o banco, e pelo final você começa a recorrer aos agiotas. Isso significa que o risco de uma ludopatia severa, ele não é um risco só para o sujeito, ele é um risco para a família toda, e a gente conhece muitos casos onde as pessoas estão em risco. Dado essa questão do risco, a gente tem entre esses jogadores patológicos um índice grande de deação suicida, de tentativa de suicídio e de consumação de suicídio. O projeto de lei da forma como ele está é a gente expor crianças e adolescentes a esse risco. Tá? Tá?